Agora há pouco a TV Globo falou que eu e meus filhos gastamos horrores no cartão corporativo. Uma pegou um senador pra falar abobrinha, né? É que a Globo não quis botar o peito pra fora, né? O meu gasto, como eu tô aqui hoje, tem despesa no cartão corporativo. Quando eu tiro em Suriname, tem despesa. E eu viajo, diferentemente dos outros, né? Que não tinham o que viajar porque não tinham o que fazer. Nada, então o meu cartão pessoal corporativo gasta zero, desde janeiro de 2019. Quando assumi, podia gastar 24 mil por mês, não gasto nada. Não pedi a aposentadoria da Câmara, 30 mil por mês, pra dar exemplo. Desliguei o aquecedor da piscina olímpica lá do Alvorada. Pra mim tá sem problema nenhum, economizando mais de 10 mil por mês. Fazemos o possível, dando exemplo. Agora, críticas que aconteçam, sem problema. Mas críticas com fundamento. Não é uma família marinha. Foi discutir sobre corrupção que Teca Durand, em relação premiada, falou que entregava mensalmente pra família marinha, lá no estacionamento, lá do Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, uma coisa fantástica. Foi mais de um bilhão de reais ao longo de vários anos pra família marinha. Isso é corrupção. É pra ajudar o governo, o PT, a fazer propaganda do governo, da época. Então, eu espero que as críticas continuem construtivas. Se eu errar, eu me desculpo e faço o que tenho que fazer pra consertar isso. Mas não fica criticando pra desgastar. O pessoal parece que é a volta ao poder de um bandido. Como eu falei aqui, na Caixa Econômica foram 45 bilhões desviados. Hoje, pretendo mostrar 3 bilhões e meio de uma fábrica de fertilizantes, que começou a fazer e não foi mais. E o que é pior? Como nós temos que importar o que seria fabricado, na ponta da linha, encarece o preço dos alimentos.